Eu testei a fritadeira Arno ActiFry e vou mostrar para vocês como ela funciona. A fritadeira Arno ActiFry possui tecnologia patenteada que combina a circulação de ar quente e pá giratória, proporcionando o cozimento uniforme dos alimentos, usando uma quantidade muito pequena de óleo ou até mesmo nenhuma gota de óleo, dependendo do alimento. Ela tem visual moderno, tampa em plástico transparente que permite acompanhar todo o processo de preparo dos alimentos, cuba portátil com revestimento antiaderente e alça fria com trava, pá giratória feita em plástico na cor preta e também traz uma colher medida feita em plástico verde transparente, que deve ser usada para medir a quantidade de óleo utilizada no preparo de alguns alimentos. O aparelho é desmontável e fácil de lavar. A pá giratória e a cuba interna podem ser facilmente removidas e lavadas na pia, usando o lado macio de uma bucha de lavar louças, água e detergente. A tampa transparente também é removível e lavável, possibilitando melhor higienização do produto. Seu painel é bastante simples de operar. Ele traz apenas dois botões, um para ligar ou desligar a fritadeira e outro para programar o timer, cujo tempo programado aparece no display digital. Porém, o timer não desliga o aparelho ao final do tempo programado. Ele apenas emite um sinal sonoro bem baixo, ao término do tempo programado, avisando que o alimento está pronto. Mas o aparelho continua funcionando e é necessário apertar o botão liga e desliga para desligar a fritadeira. Ela não possui controle de temperatura, mas ainda assim é possível preparar diversos tipos de alimento. Ela não é bivolt, então você precisa escolher o modelo adequado para a sua casa. Seu plugue é de 20 amperes, então você precisará de uma tomada específica para ligá-la na cozinha. O consumo médio de energia é de 1,27 kWh, o que aqui em São Paulo representa 0,30 centavos mais ou menos por hora. O primeiro teste que fiz com a ActiFry foi preparando batata fritas usando a batata natural, que é o principal teste e que todo mundo quer saber como realmente fica. Seguindo as instruções do livro de receitas, eu peguei 1 kg de batata, descasquei, lavei, cortei em palitos, sequei com papel toalhas, distribuí as batatas na cuba da fritadeira e despejei sobre elas uma colher medida de óleo. Liguei a fritadeira e programei o timer para 40 minutos. Ao final do preparo, as batatas estavam fritas, douradas, mas estavam moles, iguais as batatas fritas em óleo no fogão. Em seguida, preparei também batatas congeladas. Como essas já possuem gorduras, ficaram excelentes, sequinhas, douradas e crocantes. Além das batatas, preparei também nuggets de frango, calabresa cebolada, frango em cubinhos, linguiça fresca e até filés de frango. Tudo sem colocar uma gota sequer de óleo. E o resultado foi bastante satisfatório. Os alimentos que soltam gordura durante o preparo, como a calabresa, a linguiça fresca e outros, acabam ficando em contato com a própria gordura durante o preparo. Porque a cuba da fritadeira é lisa e não tem para onde escorrer a gordura. Então esses alimentos acabaram ficando encharcados. Como esse modelo possui uma pá giratória, que fica movimentando os alimentos durante o preparo, não é possível preparar alimentos mais moles, como pães de queijo, almôndegas de carne, salgados frescos ou congelados, como coxinhas, bolinhas de queijo ou de bacalhau, e outros alimentos mais moles, porque a pá giratória acaba quebrando esses alimentos. Preparei também duas receitas do livro de receitas da própria fritadeira, que foi a batata bolinha, que ficou uma delícia, e o molho de tomate, mas este não deu certo. Comparada com as suas atuais concorrentes, ela possui uma cuba com maior capacidade de preparo e a pá giratória, que movimenta os alimentos sozinha. Porém, essa mesma pá impossibilita o preparo de alimentos mais moles. Os alimentos ficam saborosos, porém, os alimentos que soltam mais gordura ficam encharcados. No geral, ela é muito fácil de usar e de limpar. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou clique no link para mais informações.